Porque hoje acontece a primeira entrevista com a doutora Bruna Dallavestia. Ela estará presente aqui no nosso Partilhar todas as quintas-feiras. Nós combinamos todas as quintas-feiras pra gente conversar, pra esclarecer sua dúvida. Vamos falar de saúde, bem-estar, terapia, vamos falar de muita coisa boa, tá? Partilhar coisas boas com você aqui de segunda a sexta-feira, mas na quinta-feira eu terei ela como convidada especial, tá? A doutora Bruna Dallavestia, ela é esteticista e também terapeuta. E hoje nós vamos conversar sobre a terapia integrativa, que está super em alta, né? Ó, existem diversas maneiras de atuar na área da saúde. Desde os mais conhecidos cursos da área até as terapias integrativas e complementares, que, por sinal, estão se destacando entre as tendências do mercado de trabalho. E muita gente não sabia que a doutora Bruna atuava com essas terapias aqui na cidade de Vilhena. Por esse motivo, ela estará aqui todas as quintas-feiras pra gente conversar. Doutora Bruna, primeiramente, bom dia, tá bom? Que manhã gostosa, logo na primeira quinta-feira com essa chuvinha, né? Bom dia e seja bem-vinda. É, então, que manhã gostosa que estamos aqui começando com o pé direito. Isso. Então, nós vamos ter aí um tempinho, né, pra estar falando sobre as terapias integrativas. Existe aqui em Vilhena, e o que eu tenho visto é que muitas pessoas não conhecem, né? Não sabem o que a gente traz pra cá. E, afinal, o que é a terapia integrativa, né? Nós temos três tipos de terapias hoje existentes. É a terapia convencional, tá? Que é a terapia que é feita pela medicina, que existe a parte médica, existem os estudos científicos, existe a parte medicamentosa, né? Então, essa é a terapia tradicional, convencional que a gente tem. Outra é a terapia alternativa, que ela ficou por muitos anos, assim, sem ser utilizada por falta de estudo científico. E aí começaram a ter estudos científicos, começaram a mostrar que elas podem trazer vários benefícios à saúde, tanto quanto as terapias, as terapias convencionais. Então, começou a ser difundido, que é o caso, assim, da parte mais naturalística, né? Dos remédios naturais, dessa parte. E existe a terapia integrativa, que é a terapia que eu trabalho. O que é a terapia integrativa? É aquela que vê o paciente como um todo, né? Então, assim, nós não excluímos a tradicional, nós trabalhamos em conjunto. Então, por exemplo, um paciente que é diabético, ele não deixa de tomar o remédio médico pra fazer uma terapia integrativa, né? Ele continua o tratamento médico e a gente auxilia o tratamento médico. Então, a gente consegue trazer saúde e bem-estar junto com o que o médico já faz. Então, esse é o nosso foco de estar trazendo a terapia integrativa pra Vilhena, pras pessoas conhecerem e terem esse novo conceito, essa nova visão e até mesmo um auxílio médico, né? É importante a gente entender, assim, Kézia, mas como assim? Terapias? Quem pode realizar esse tipo de tratamento no paciente? Você? Você é formada em estética? Eu sou biomédica. Você é biomédica? Então, me explica. Hoje você é formada em quê? E como que você entrou nesse mercado, nesse segmento? Então, eu me formei em biomedicina em 2007. Então, eu tenho três especializações dentro da área laboratorial. Eu trabalhei 14 anos em laboratório. Até outubro do ano passado eu estava em laboratório. E aí, nessa necessidade de conhecer um pouco mais sobre saúde, bem-estar, de estar vendo, eu comecei a estudar outras coisas. No início, eu comecei na estética, dei uma olhadinha na estética e aos poucos eu fui... Passeou por ali? Aí, dentro da estética, existe a ozonioterapia, né? Então, eu comecei a ter um pouquinho de contato com a ozonioterapia dentro da estética e eu fui gostando, porque, assim, o efeito do ozônio na estética, ele é secundário. Ele não é assim, ah, vou fazer um procedimento que você já sai ali com o resultado. Não, você vai causando bem-estar, vai melhorando aquelas células e, aos poucos, ela vai causando o efeito que a gente quer na estética. Então, eu olhei o ozônio e falei, nossa, mas tem muita coisa por trás disso. E daí, quando eu optei por me tornar o ozonioterapeuta, pra gente ser ozonioterapeuta, você tem que ter uma formação. Então, por exemplo, o esteticista pode fazer ozonioterapia, o farmacêutico, o biomédico, o fisioterapeuta, todas essas áreas. Mas, cada conselho tem a sua forma de reconhecer aquele profissional como terapeuta. Então, cada conselho tem a sua carga horária teórica, a sua carga horária prática. Então, ano passado, eu passei um mês em Curitiba fazendo ambulatório de ozonioterapia. Aí, lá eu conheci bastante paciente com câncer, bastante paciente com várias outras doenças, que a terapia integrativa, ela ajudava, né? Então, aí a gente via paciente com ozônio, com laser, com outras coisas que auxiliavam muito no tratamento médico. Auxiliavam, no caso do câncer, auxiliavam os efeitos da quimioterapia e a própria condição clínica do paciente, que já está bem prejudicada, né? Então, aí foi quando eu fiquei fascinada pela ozonoterapia e fui indo um pouquinho mais ali pra essa área de terapia integrativa. Eu estive lá no consultório, lá da doutora Bruna, a gente ia assim, nós tivemos poucos minutos ali pra conversar sobre o assunto e foi realmente poucos minutos pra poder entender e pra ela poder explicar, sabe? O tamanho, assim, desse mercado, tamanho, amplitude que as terapias, elas atingem. Pra você ter uma ideia, hoje em dia, as pessoas perguntam, Mas como assim? Quem pode fazer esse tipo de terapia, né? As terapias integrativas? Quem tem diabetes, quem tem pressão alta, auxilia no tratamento de câncer, depressão, até na estética também. Como que é isso? Abrange, assim, todas as áreas, né, doutora? Sim. Então, o que que eu costumo falar? Às vezes as pessoas me mandam o WhatsApp e falam assim, Doutora, qual que é o valor da sessão? Como que funciona? Então, assim, é muito difícil a gente qualificar sem a gente conversar com o paciente. Porque a terapia integrativa é justamente isso. Você integrar tudo que o paciente precisa. Então, às vezes tem alguma coisinha escondida ali que tá causando algum outro problema. E é dentro do nosso protocolo, dentro da nossa pesquisa clínica que a gente consegue descobrir, né? Então, às vezes o paciente fala, ah, eu quero fazer ozônio porque eu tenho um zumbido no ouvido. E aí a gente vai descobrindo aos poucos o porquê desses zumbidos, se tem alguma outra coisa por trás, indica pra um médico especialista em alguns casos, né? Mas o que a gente percebe é que, assim, todo mundo precisa. Eu tenho um paciente até, a minha pacientinha mais nova tem um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses? Então, assim, tá fazendo ozônio terapia pra... Porque ela tá com muita rinite, sinusite, já tá na terceira antibiótico terapia. Fez antibiótico terapia ali de 21 dias, que é prolongado. Então, assim, a gente tá com o ozônio conseguindo auxiliar o quadro dela e o tratamento médico. Então, assim, por isso se chama integrativa e complementar, né? A gente tá ali pra complementar esse quadro clínico, melhorar a qualidade do paciente e do tratamento médico, que às vezes a resposta, ela demora um pouquinho. No caso das crianças, a gente precisa melhorar o sistema imunológico, né? Das crianças e dos idosos. Eu recebo muito idosos também. Então, a gente precisa melhorar o sistema imunológico, o paciente com dor. Então, a gente tem todo um processo anti-inflamatório. Quando a gente pega ozônio terapia em específico, ela coloca lá. Trata ou previne mais de 300 tipos de doenças. O que significa isso? Que existe todo esse contexto? A questão é que a raiz de todas essas doenças é a inflamação. Então, assim, quando a gente... É aquilo, quando a gente corta a raiz, a árvore cai, né? Verdade. Então, a gente vai lá no pontinho específico, que é a inflamação. Aí, agora, a gente começa a tratar a obesidade. A obesidade também vem de um processo inflamatório generalizado. Então, é um caminhar que a gente vai conquistando junto com o paciente. E é diferente, por exemplo, assim, o paciente chega e fala Doutora, eu estou com sobrepeso, estou com isso, estou com aquilo. Ah, então, você precisa emagrecer 20 quilos. Vamos emagrecer 20 quilos em dois meses, por exemplo. Esse não é o fundamento da terapia integrativa nessa área. O que a gente faz é descobrir o porquê desse sobrepeso, o porquê de desinflamar esse organismo aos poucos e fazer com que isso seja duradouro. Então, não adianta a gente ter um resultado rápido e que isso não seja duradouro. Então, a gente tem toda essa preocupação com o bem-estar do paciente também. E de onde que surgiu essas terapias? De onde que veio, assim, a história de como que surgiu? E aí, os profissionais, os cientistas, né, perceberam, não, aqui pode dar certo esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento. Ele realmente pode ser benéfico para a saúde e bem-estar das pessoas. Então, as terapias integrativas, elas são milenares, né? Elas vêm antes da terapia, da convencional, né, da medicina. Porque antigamente, o que que tinha? Você tinha plantas, você tinha outras coisas. Na parte ali, os chineses, os japoneses utilizam muito essa medicina, né? A gente traz muita coisa da medicina chinesa. E das vovós, né? As vovós sempre vêm com uma receitinha. Sempre tem a receitinha. Então, a gente tem que... A terapia integrativa, ela vem de antes até, sabe? De acontecer toda essa revolução farmacêutica, né? Todo esse procedimento. Então, primeiro a gente teve as terapias integrativas. E aí, elas perderam espaço, porque a parte da terapia convencional, ela seja mais eficaz no caso de tempo, né? Vamos supor, você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio, a dor de cabeça passa. E aí, talvez a gente não está indo na causa. A não ser que ela seja prolongada, que aí você vai procurar um médico para ver o que tem aquilo. E a gente não, a gente traz esse paciente para dentro do consultório, a gente conversa. Mas é frequente, não é frequente. Vai para a ozonioterapia auricular, então faz toda a parte de cabeça e pescoço. Então, crise de enxaqueca, a gente trabalha. E vai trabalhando toda essa forma. Ah, mas se eu fizer a terapia integrativa, não posso tomar remédio? Pode. Tá? Mas o que a gente vai vendo? Conforme a gente vai fazendo a terapia integrativa, a necessidade da medicação, ela vai diminuindo. E aí, por isso que a medicina integrativa, complementar, ela vai crescendo. Você comentou comigo a respeito das mulheres que fazem cirurgias plásticas. Inclusive, tinham até algumas mulheres que não sabiam que existia esse profissional qualificado aqui em Vilena, que elas iam procurar esses profissionais em outras cidades. Por que é necessário fazer a terapia depois que faz a cirurgia plástica, doutora? Então, hoje, o que eu percebo? Que os cirurgiões plásticos, eles têm a preocupação do bem-estar do paciente, porque você está fazendo uma cirurgia eletiva. Ele não é uma cirurgia, assim, que você precisa fazer por condições de saúde. Então, eles também têm a preocupação do bem-estar do paciente. Então, a gente recebe muito pedido de cirurgião plástica. Por quê? Quando a gente faz ozônio, por exemplo, a gente oxigena aquele organismo, a gente melhora aquele organismo. Então, o ozônio é cicatrizante, ele é germicida. Então, a gente faz um preventivo e depois a gente faz o pós para cicatrização, para melhorar, tipo assim, não deixar acontecer uma infecção, para desinchar, entendeu? E a laser terapia, ela é pontual. Então, assim, diminui o risco de queloide, diminui o risco de, às vezes, abrir um pontinho, alguma coisa. Melhora totalmente o pós-operatório. Então, assim, é visível o paciente que faz um preventivo de cirurgia plástica na terapia integrativa, daquele paciente que não faz. Então, ele passa menos dor, ele cicatriza mais rápido, né? E até durante a cirurgia, é mais eficaz, assim, a cirurgia. Essas terapias, elas são indicadas, assim, a partir de que idade? Porque você estava comentando comigo que você trata uma criança de um ano. Isso. A gente fala que a partir de três meses intrauterina, a gente já pode estar fazendo dentro da barriga. Dentro da barriga da mamãe, já dá para fazer. Já dá para fazer. Mas aí, no caso, é utilizado através da mamãe, né? Isso. Para que chegue até o feto. Para que chegue até o feto. Meu Deus, é interessante isso, né? É por isso que a gente brinca. Eu falo, é três meses dentro da barriga, você já pode estar fazendo. É óbvio que a gestante, ela tem vários tipos de terapias que a gente não pode estar utilizando. Tem as que a gente pode. Então, por isso que cada caso é um caso. A gestante, a gente tem bastante cuidado, mas ao mesmo tempo, vamos pôr a gestante incha, a gestante faz, tem gestante com problemas circulatórios, então a gente começa a tratar na terapia integrativa. Então, vamos supor, mas Bruna, terapia integrativa é o quê? Por exemplo, a própria massagem é uma terapia integrativa, porque existem técnicas de massagem que a gente consiga levar à saúde e ao bem-estar para o paciente. Então, é por isso que a gente fala, a gente não pega a gestante antes do primeiro trimestre, mas a partir do primeiro trimestre, a gente já pode melhorar a qualidade de vida daquela gestante e daquele geral, né? Que está ali crescendo dentro da mamãe. Então, por isso que a gente fala, não tem contraindicação. É claro que depende de cada terapia, mas a gente pensa, vamos supor, o yoga, é uma terapia integrativa, o reiki, a cromoterapia, a aromoterapia, todas essas são terapias que a gente consegue estar colocando junto com a terapia convencional e o paciente consegue uma melhora clínica muito boa. Que bom. Mas aí, geralmente, existe essa montagem do protocolo. Isso. Não é assim, eu vou chegar lá no consultório e vou escolher, não, eu quero fazer ozônio, não, eu quero fazer a laser, entendeu? Não, primeiro a pessoa vai, não, eu estou com um problema de saúde, né? Sim. Eu quero saber qual é a raiz, como é que a gente vai fazer para tratar isso. Então, você vai lá, faz essa avaliação e monta o protocolo para o paciente. Monta o protocolo individualizado, né? A gente não tem algo pronto, não tem uma receitinha de bolo. Isso. Porque cada ser humano é único, né? Então, não adianta assim, às vezes as pessoas veem, ah, fulano, né, a minha vizinha está fazendo esse tipo de tratamento, eu quero fazer igual. Mas aí, pode até ser que saia o mesmo protocolo, mas a gente tem que avaliar outras coisas. Por exemplo, hoje a gente está com o detox ozonizado. O detox ozonizado, ele pode ser usado para qualquer pessoa, mas, vamos supor, se tem uma pressão alta, o paciente, por exemplo, que tem algum quadro que baixa a pressão ou que esteja fazendo algum tratamento, a gente não pode pôr no detox ozonizado, pois vai para a manta térmica, entendeu? Então, por isso que a gente precisa estar utilizando. Mas vamos pôr um paciente com fibromialgia, que tem um processo inflamatório crônico, tem dores no corpo todo, e aí ele fala, Bruno, eu quero fazer a ozonioterapia. Temos ali todo o protocolo de ozônio. Mas esse paciente está com sobrepeso, então, o que aumenta as dores também é um processo inflamatório. Posso fazer o detox? Posso, é super indicado. Ele vai ficar na manta térmica, a gente vai fazer o relaxamento, a gente utiliza sais minerais junto, que diminuem também aquele processo inflamatório, então, vai diminuir a dor, vai diminuir o sobrepeso, vai diminuir os pontos de gatilho. Aí, depois disso, vem toda a massagem de corpo inteiro, e aí a gente aplica o ozônio, tanto sistêmico quanto local. Então, assim, para pacientes, às vezes a pessoa olha, ah, o detox ozonizado é para perca de peso e medida, mas faz bem para fibromialgia, faz bem para aquele paciente de dor, então, a gente pode colocar ele dentro desse programa também. Doutora Bruna, você falou desse auxílio que as terapias, elas trazem para os pacientes, né? E em relação à prevenção, as terapias, elas também atuam como prevenção de doenças nas pessoas? Atuam, sim. Que nem, por exemplo, a gente tem o caso do paciente pré-diabético, né? Que chama. Então, nós temos dentro da laser terapia, que é a terapia Ilibe, mais em específico, que daí, no decorrer dos programas também, vocês vão acompanhando, e a gente vai explicando terapia por terapia. Ela baixa bastante o nível de glicose sanguíneo, porque ele consome, né? Faz com que a glicose entre dentro da célula, que é o problema do diabetes. Então, nós temos essa prevenção. Então, existem pacientes que estavam ali com a glicose 112, 115, 120 já é considerado diabético, né? Só que o ideal é abaixo de 99, que a gente conseguiu esse paciente baixar de 80, sabe? 85. Então, só com a terapia integrativa, e é óbvio que a gente conscientizar da alimentação também. Mas, às vezes, existe algum nível que o paciente só com a alimentação não consegue. Aí, é quando ele é considerado diabético, ele vai para a área medicamentosa, e aí a terapia integrativa, às vezes, tira ele da área medicamentosa, fazendo uma parte preventiva. Aí, nós temos a parte preventiva da saúde da mulher, que daí a gente vai pegar bastante agora, no outubro rosa, vamos falar bastante sobre a área preventiva da mulher. Existem, vamos supor, pacientes com herpes zoster, que eles têm aquelas crises, né, de erupções na pele, são crises dolorosas do vírus. Então, assim, a gente faz prevenção dessas crises. Pacientes com enxaqueca, a gente faz o tratamento, depois a gente coloca ele para o preventivo. Às vezes, ele vai fazer uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses, para a gente estar ali, sempre estar fazendo uma... uma manutenção daquele tratamento. E pacientes que têm históricos clínicos de doenças genéticas, aí a gente também entra. Por exemplo, a gente entra lá, um paciente que tem câncer, o pai teve câncer de intestino, o avô teve câncer de intestino, parentes com câncer de intestino, aí a gente vai dar esse olhar para a prevenção daquele tipo de doença em específico. Então, a gente tem esses protocolos. Que legal. Aí a pessoa já fica ali, o tratamento já vem para auxiliar e já ficar de olho, porque daí já vem de família, geneticamente. Isso, porque daí geralmente já são pacientes que os próprios médicos já deixam ali uma parte preventiva pronta. Vamos supor, você vai fazer o exame semestral, você vai fazer o exame anual, porque a gente já tem um histórico clínico. E aí a gente já faz como se fosse um tratamento mesmo daquela região. Então, a gente já previne com que algo aconteça. Então, se alguma célula cancerosa, por um acaso, aparecer naquele local, a gente já vai estar fazendo regeneração celular. Muito bacana, gente. Olha, a partir de semana que vem, quinta-feira que vem, doutora Bruna volta. E aí nas próximas quintas-feiras, nós vamos afunilando o assunto. Então, a gente vai falar muito sobre a laser terapia, vamos aprofundar a ozonioterapia, vamos aprofundar nesse assunto. Vamos falar também em relação à saúde da mulher, justamente agora nesse mês de outubro. A gente vai focar bastante em cima desse tema, tá? Então, quero convidar você para ficar ligado aí. É claro, né? De segunda a sexta-feira, mas em especial às quintas-feiras, a doutora Bruna estará aqui comigo para a gente falar desse assunto. Aí se você tem alguma dúvida, quer tirar ou já enviar alguma perguntinha para a doutora, você já aproveita aí a oportunidade. Combinado? Doutora Bruna, obrigada, viu? Pela sua participação. Se espera na próxima quinta-feira. E é muito interessante a gente realmente mostrar, né? E explicar para as pessoas quais são os benefícios, né? Das terapias integrativas. E, gente, tem aqui em Vilhena. A doutora Bruna, ela foi para Curitiba, estudou, se especializou, se preparou e está atendendo em Vilhena. Olha que maravilha. Nós temos uma profissional qualificada que atende aqui em Vilhena. Não vai precisar sair, né, doutora? Para outra cidade, né? Pois é, muito obrigada, Kézia. Estou bem feliz de estar podendo trazer a terapia integrativa aqui para a Vilhena, estar mostrando aqui para as pessoas. E se tiverem dúvidas, podem ir mandando. Podem ir mandando. Eu falo até lá no Instagram, né? Porque às vezes as dúvidas, elas são similares. Então, né, eu falo... Lá eu estou o tempo todo respondendo. Aí às vezes a pessoa fala, ah, mas eu quero só tirar dúvida, não vou fazer o tratamento agora. Pode mandar do mesmo jeito, porque a gente está aqui justamente para estar difundindo isso, para estar auxiliando em tudo que a gente puder. Então, a gente fica disponível tanto no Instagram, no WhatsApp e todas as quintas-feiras aqui no programa. O seu Instagram, como é que está, doutora? O pessoal de Casa Chá. Deixa eu ver aqui, doutora Bruna. Isso, tá? Doutora.brunadalavecchia, que é o D-R-A.bruna, o D-A-L-A com L só, D-A-L-A, e VEC-A-V-E-C-H-I-A. Deixa eu só espelhar aqui, meu diretor, que eu quero mostrar rapidinho aqui para o pessoal de casa. E daí fica mais fácil de você encontrar o Instagram da doutora Bruna, tá? Que aí por lá você também consegue acompanhar, gente. Ela posta vários conteúdos relacionados aí ao tema, que é muito interessante, tá bom? Você acompanhar. Se você tiver alguma dúvida e quiser conversar com ela por lá também, ela estará à sua disposição. E na próxima quinta-feira, a doutora volta. Pronto, meu diretor, acho que deu certo aqui. Coloca aí para a gente mostrar para ela, para o pessoal de casa, como está o Instagram da doutora Bruna. Isso, tá aí, ó. Pronto. Só você procurar lá a doutora Bruna, Biomédia Integrativa, e aí você começa a acompanhar ela por lá nas redes sociais e os conteúdos que ela vem postando aí. Tá bom? Pronto. Agora não tem erro, né, doutora? Mais uma vez, obrigada. E vamos curtir agora essa quinta-feira chuvosa. Chuvosa. E estou lá na clínica o dia inteiro. Quem tiver dúvida, é só me mandar, é só procurar a gente lá.